e fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal eu sou TecMob e pessoal no vídeo de hoje vou ensinar a vocês a como desbloquear uma pessoa aqui no Messenger então já quero pedir para você logo no início do vídeo para que você já deixe seu like inscreva-se no canal e ative as notificações ok para você tá desbloqueando uma pessoa aqui no Facebook pessoal você vai estar entrando aqui no seu Messenger tá aqui no seu Messenger você vai clicar aqui na sua fotinha de perfil dando um clique em cima da sua fotinha de perfil você vai rolar para baixo até você encontrar configurações da conta encontrando configurações da conta você vai clicar aqui em configurações da conta clicando em configurações da conta ele já vai tá levando você para as configurações aqui da sua conta ok e você vai vir na quarta opção talvez ela possa estar na quinta tá você vai procurar por bloqueados ok encontrando bloqueados você clica clicando aqui em bloqueados ele vai estar mostrando todas as pessoas que você bloqueou ao decorrer do tempo que você foi usando o Messenger e o Facebook ok para você estar desbloqueando pessoal essa pessoa é muito simples tá é só você clicar aqui ó em desbloquear ao lado do nome da pessoa vai ter esse nome que é desbloquear se o seu tiver mais de um você vai procurar é a pessoa desejada e você vai fazer esse passo aí vai para você realmente você quer desbloquear essa pessoa você vai ver e você vai clicar aqui ó em desbloquear clicando em desbloquear fique tranquilo que aqui já foi removida é agora não tem mais nem uma conta bloqueada eu vou entrar aqui novamente para vocês verem olha aqui então não tem mais nenhuma conta bloqueada então é isso pessoal vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado se gostou curte compartilhe não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força aqui para gente então é isso até mais